José Loreto, ex-o galã da televisão brasileira, tentou usar seu charme para conquistar uma mulher e tomou o toco campeão da NBA em Marta Gomes. Tá na frente de todo mundo, tá? Já tão chamando o Loreto sabe de quê? Arame liso. Mentira, sambou no palito. Cerca, cerca, mas não pega ninguém. Arame liso. Arame liso, você também é danada, né? Não é, gente, só tô falando que o povo fala. Levo muito mais jeito que você, meu irmão. Ai, menina. Não sei não, a moral dele não tá muito boa. Ele tomou fora o geral lá da mulher lá no Rock in Rio. Ele tentou chavecar lá no festival. Não deu certo, gente. O pessoal falou, tava atirando pra tudo que é lado. Sabe aquela metralhadora, assim? Exato. Tava nervoso. Chegou em cinco mulheres. Isso foi o que o pessoal conseguiu contar, né? Porque foram vários. Aí diz que não tá fácil pro Loreto sair do zero a zero, porque as meninas agora não querem atrelar a imagem delas à imagem do Loreto. Por que não? Doloreses. Ah, por que será, né? Olha o histórico do rapaz. Complicou pro lado dele, né? Complicou.